Pedro, cada vez mais, está pegando as pessoas. As pessoas estão tristes, com medo de tudo, inseguros. Tem pessoas que têm medo até de ficar no banheiro com a porta fechada. Isso é muito sério. Eu vou ensinar para vocês hoje um chazinho que ajuda, é para ajudar você a perder o medo. Mas eu convidei o meu amigo, padre e terapeuta, Josafá, para dar umas dicas para vocês como você pode libertar do medo, que te faz tanto mal. Oi, padre. Olá, André. Prazer, viu? Prazer, igualmente. Muito obrigado. Que alegria. As pessoas estão ficando com medo e, graças a Deus, agora, além de trabalhar como padre, trabalham como terapeuta sistêmico. Fala um pouco, o que é a terapia sistêmica? É uma terapia que vê o sistema como um todo. A gente não analisa apenas uma questão, uma dor, um problema, mas a gente analisa o sistema, principalmente as raízes e a família daquela pessoa. Tudo o que nós trazemos vem dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, da raiz que nos constituiu. Isso é importante. E como você está falando hoje aqui do chá sobre medo, muitas pessoas com medo? Medo de viver, medo de acordar, medo de dirigir, medo de pegar avião, medo de ser amado, medo de casar, medo de separar. Os medos que vão tomando as pessoas. Por que tanto medo, gente? A gente não confia? Está faltando confiança em quê? Em quem? O medo parece que é um caminho de morte e não de vida. É verdade. É verdade. E como as pessoas podem fazer para libertar disso? Olha, as raízes são fundamentais. Você trabalha com raízes aqui naturais das plantas. Uma planta que tem uma raiz forte, profunda e segura, ela resiste. Ela resiste a temporais, ela resiste a tudo. Então, quando nós estamos com muito medo, é porque nós não estamos olhando as nossas raízes, cuidando, adubando as nossas raízes. Quem tem raízes fortes, resiste ao medo, luta e vive. Pois é, o senhor faz atendimento, né? Além de dar palestras, o senhor faz atendimento também pessoal? Sim. Eu trabalho com palestras em muitos lugares, trabalho com workshop sistêmico, eles acontecem sempre aos sábados, o dia todo. É um trabalho que você faz um dia e resolve a vida inteira. E atendimento individual também. Em Campinas, né? O senhor faz isso? Em Campinas. Em Campinas. Se quiser, se interessarem, o número do WhatsApp de Campinas é 19-9-93-92-16-47. Repete, por favor, porque é muito importante, gente. É. 19-9-93-92-16-47. Você manda um oi e aí adquire as informações todas para esse trabalho libertador. Que maravilha! Olha, isso é fundamental, porque realmente a gente viver com medo, a gente fica uma pessoa praticamente imprestável, né? Porque você tem medo de viver, você tem medo da vida. Por quê? Deus quer você feliz. E eu tenho certeza que junto com esse chazinho e procurando o Padre Josafá por uma terapia, você vai libertar desse medo. O telefone dele vai estar depois aí, se você não conseguiu marcar, tá? Mas o chazinho é para você usar no seu dia a dia, para te relaxar, tá? Então eu estou usando aqui um cunhado de anis estrelado, que é uma erva. O mulugu, que é ótimo também para estresse, esgotamento, é um calmante natural. O capim cidreira, que é ótimo também como calmante. Essa combinação que faz o efeito de ajudar você a relaxar e tirar o medo. Mas é fundamental o que o Padre Josafá falou. Terapia, principalmente essa terapia, que não é aquela terapia que você leva anos. Não, é uma terapia breve. Rápida, que resolve. Jasmine, ele é ótimo para tirar o medo, jasmin. E a erva da alegria, que é o alecrim, tá? Um punhado de alecrim. E por último, um punhado de moringa, que é uma árvore de origem europeia, que é excelente para estresse, cansaço, esgotamento. Eu venho aqui com um litro de água fervente. Você vai tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia. Tampa aqui, deixa aqui durante 15 minutinhos, depois cinco xícaras por dia e procura ajuda, porque você está neste mundo para ser feliz, né, Padre? Muito bem. Que chá e cheiroso, viu? Coisa boa e natural. A gente unindo a natureza com os recursos terapêuticos, aí a gente sai do medo, porque o medo é uma prisão. E ninguém nasceu para ficar em prisão. Fique livre. Então, roupa com o medo. Isso mesmo. Sai da prisão do medo. Um abraço a todos. Música Música Música